Bom dia pessoal, aqui é a Sara, filha da Ju. Eu vim passar aqui para passar informações para vocês sobre a situação da Ju. Eu sei que muitos de vocês sabem que ela estava internada no hospital, aguardando a cirurgia, mas ela ainda não tinha feito a cirurgia, pois estava com uma anemia muito grande e com infecção. Na quarta-feira passada ela conseguiu fazer a cirurgia e agora ela está na UI, então ela não vai estar podendo mexer no telefone ou nada desse tipo. A partir de agora eu vou tentar postar alguns vídeos aqui para poder não deixar vocês sem conteúdo e tentar manter vocês informados. Sobre a cirurgia, ela tirou o rim, só está com o rim agora, mas no momento esse rim não está funcionando. Ela está tendo que fazer hemodiálise, porque o rim não está filtrando a água e o médico falou que a gente tem que esperar uma semana para ver como esse rim vai reagir, mas se ele não voltar ela vai ter que fazer hemodiálise para sempre. Mas a gente tem esperança de que Deus está no controle de todas as coisas e ele está cuidando de tudo. Eu quero agradecer a todos vocês pela mensagem de carinho e de amor, pedir que vocês continuem orando, continuem botando o nome dela nas orações, continuem pedindo a Deus pela saúde dela, porque em nome de Jesus ela vai sair disso. Também gostaria de pedir, de dizer, se algum de vocês quiserem contribuir com qualquer cantia para poder nos ajudar, nos ajudar no tratamento, será bem-vindo. Que nós, nesse momento, vamos passar por uma dificuldade, porque minha mãe é a provedora da nossa casa, né? Agora eu estou aqui com o Gustavo, estou cuidando dele, eu vendo algumas verduras, faço alguns vídeos, mas é isso, Deus está no controle de todas as coisas. Eu venho pedir que vocês continuem orando por ela, eu agradeço todas as mensagens de carinho e de amor, o telefone dela vai estar comigo, para eu poder estar postando os vídeos, para poder ter conteúdo para vocês. Eu peço desculpa, se vocês não entenderem muito o que eu falo, eu não estou acostumada a trabalhar com a internet, isso sempre foi uma coisa dela, eu sempre fui mais de casa, né? Mas, qualquer coisa, eu vou tentar responder qualquer dúvida de vocês. Obrigada pelo carinho, tchau!